... que é de todos nós. Premiamos um aluno na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que se trata de um evento aberto para a participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, sem exigências de número mínimo ou máximo de alunos, os quais devem preferencialmente participar voluntariamente. Felipe ingressou no Colégio Algo Ano em 2020, no quarto ano bilíngue, com muitos sonhos e vontade de aprender, e com seu jeitinho foi conquistando seu espaço no colégio, também seus colegas e professores. Cada aluno tem suas qualidades, e o Felipe, além de ter um excelente raciocínio, é uma criança muito educada, esforçada e que gosta de desenhar. Felipe, queremos deixar aqui registrada uma mensagem de todos a equipe Alfa para você. Para você. Querido aluno, não existe possibilidade de vitória sem esforço. Tudo na vida é esforço. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso me esforçar. Nós também temos uma tendência a acreditar que as pessoas têm vocação para isso ou para aquilo. E tiramos essa ideia de esforço. É verdade que o nosso esforço tem a crescer diante dos desafios e obstáculos que enfrentamos. É verdade que temos que fazer opções na nossa vida, e que isso ocorre o tempo todo. Se eu quero estudar, eu preciso abrir mão de aula para estudar. Se o meu desejo é estudar na melhor universidade do país, para ser um bom profissional, eu tenho que batalhar para isso, abrindo mão de outras coisas em função do meu projeto. Ou seja, para conseguir o que eu desejo, eu preciso fazer opções. Vencer as minhas dificuldades, as minhas limitações e os obstáculos que aparecem no meu caminho. Temos plena convicção de que para conquistar o mérito pelo qual você está sendo homenageada, você deu o seu melhor. O trabalho verdadeiro para a vitória está nos bastidores. ou seja, como você se preparou para ela. E para isso, você conta com uma ajuda muito importante, que são os seus pais. Em nome do Colégio Alfa, queremos agradecer aos pais do Felipe, Senhor Cristiano e Senhor Ricardo, por incentivar os estudos e confiar no nosso trabalho. A nossa gratidão também aos professores, que se reinventam a cada dia o mérito de todos nós. Felipe, parabéns pelo pelo da sua dedicação. Valeu. Para demonstrar que o nosso colégio reconhece o esforço e o potencial que você tem. Parabéns, Felipe. Parabéns, Felipe. O confiante da fé, valeu. Parabéns, Felipe. Parabéns, Felipe. Obrigado.